Salve, salve carburados tranquilo, pra você que ainda não conhece o canal, eu sou o Caê, criador do canal Coração Carburados E hoje pessoal, estamos indo entregar um bolo lá na Rádio Gazeta aqui em Cuiabá Estamos um pouquinho atrasados, que teve alguns imprevistos aqui Temos que entregar o bolo lá 10h30, já é 10h25 eu acho De bolo aquele ali Mostrar melhor pra vocês na foto aí, porque aqui tá um pouquinho difícil O radar é aqui em cima, aqui em cima que é o radar, o cara ia começar a frear 1km antes Então pra começar o vídeo pessoal, peço que se inscreva no canal, clique no botão de gostei Isso aí vai ajudar muito o nosso canal a crescer, trazer mais conteúdo legal pra vocês, beleza? Conto com essa ajuda de vocês, porque assim, você clicando no gostei, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação E o YouTube recomenda mais os nossos vídeos pra mais pessoas, certo? E assim a gente consegue crescer cada vez mais a nossa comunidade aqui no YouTube Então conto com essa ajuda de vocês Hoje é terça-feira A gente sempre entrega o bolo lá na Gazeta, né? Pra pessoa diferente E eu nunca filmei, porque assim, pô, será que tá algum B.O., né? Eu acho que não, né? Porque eu não tô falando mal, eu só tô falando que eu vou fazer uma entrega lá Então hoje eu decidi gravar Isso aqui é justo hoje A gente deu uma atrasadinha, porque tivemos que resolver outros problemas aqui Mas Estamos quase lá Não é tão longe assim, né? Depois que entregar o bolo lá A gente já vai fazer a compra das peças do Verona E assim vai, pessoal Infelizmente Talvez Né? A gente não vai gravar Trocando as peças do Verona, né? Porque Sem tempo, pessoal A gente tá sem tempo De uma vez Então é isso que tá pegando E também a gente não tem A ferramenta necessária Pra tirar a bandeja, se eu não me engano É, se eu não me engano Ok? Não tenho certeza absoluta É... A 18 de estrela Que fica melhor pra tirar, né? A bandeja lá do Verona E a gente parece que não tem Que a de boca tem Mas aí fica um pouquinho ruim Então a gente tá pensando em fazer isso Né? A gente tem um mecânico de confiança Tem um nosso amigo Então a gente talvez vai pedir pra ele trocar E a gente não vai conseguir Gravar vídeo aula, né? Mas A gente vai fazer um outro vídeo, né? Pelo menos mostrando o valor das peças, né? Quanto que custa Fazer toda essa Fazer tudo isso, né? Fora a mão de obra Porque a mão de obra é relativa, né? Cada mecânico tem o seu preço Mas é isso aí Então A gente mal pediu desculpa por conta disso Porque, cara Pessoal, é sério mesmo Sem tempo pra nada, pessoal Às vezes eu fico bastante tempo Sem gravar vídeo assim Por conta disso Às vezes eu queria pegar uma estrada Um pouquinho, né? Fazer nossa terapia de final de semana Terapia sob rodas Só que não dá tempo Só por conta disso Aí pra não ficar muito Bolo, 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 bolo Entrega de bolo Eu faço dessa forma Já vai vir ali Eita É isso que eu acho errado Os caras ligam a seta E já acham que tem que entrar Já Mas não vamos deixar Ela estragar nosso dia Por conta disso Aí, vambora A gente vai virar pra lá Vixe, tá vindo uma ambulância Atrás da gente Ah, tá tranquilo Isso aqui é reto O pessoal lá da Gazeta Sempre prédio com a gente, né? E isso eu acho bastante interessante Mas, é... O pessoal A gente tem um... Meu primo, né? Trabalhou lá E deu... Indicou a gente lá, né? O pessoal gostou Sempre encomenda Isso que eu acho bem legal Acho que eu não queria atravessar Ixi, mancada Mancada, mancada, mancada Mancada, mancada Estamos aqui agora no... Acho que é despraiado Esqueci o nome desse bairro Não é despraiado É... Também areão Esqueci agora Eu sei que meu pai sempre brinca comigo Aqui é a rua dos pregão Porque aqui tem um monte de pregão Eu sempre venho por esse gaminho Porque eu acho mais rápido Pode ser... Não ser o mais perto Mas é o mais rápido Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Vou pegar a direita e a esquerda aqui Esse é até o final da rua E já praticamente chegamos Já Isso aqui é sacanagem Isso aqui já é difícil enxergar Eu pego o cara e paro bem certinho A gazeta já está ali na frente Né? Vou estacionar ali Procurar a menina Beleza? Já chegamos praticamente Beleza? Então vou cortar o vídeo E Já volto Agora sim, pessoal Entrega finalizada Deu tudo certo Chegamos lá um pouquinho atrasado 4 minutos atrasados Mas Chegamos lá 10h34 Tá tranquilo E agora esse problema aqui Que é Legal, né? Mas será que é Tá parecendo que é Híbrido? Será? Não sei Agora aqui que vai ser o problema, hein? Ah, vou cortar essa parte aqui Pro vídeo não ficar muito longo Beleza? Agora se o sinal abriu Vamos embora Porque esse sinal aqui Demora 80 segundos Pra abrir E pra fechar é rapidão Agora o trânsito vai ficar daquele jeito Então Melhor já encerrar o vídeo, né pessoal? Pra não ficar muito longo Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Foi mais curto Mais tranquilo Entrega de bolo Aqui na Gazeta Na Rádio Gazeta Né? Foi bem tranquilo Então como eu falei pra vocês Não vai dar Ó, lembrando É Não vamos gravar Por conta daquilo Entendeu? A videoaula Sobre A troca, né? Do Do Caramba Das peças Do Del Rey Do Verona Mas a gente vai comprar As bandejas Do Del Rey também Porque, ó Esse barulho Tipo De borracha Não sei o que foi Quando vira o volante Isso aí É um problema Nas buchas da bandeja Beleza? Então a gente vai fazer a troca Da bandeja toda Não vai trocar somente as buchas Aqui vai ficar assim Vai ficar Já troca Vai ficar zero bala Fala Gô, pai Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Ok? Novamente Peço que se inscreva no canal Clique no botão de gostei Isso aí vai ajudar muito O nosso canal a crescer Beleza? Conto com essa ajuda de vocês E começou o período de Sol aqui No Mato Grosso Ave Maria Mas é isso aí Beleza, pessoal? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau